E aí galera, beleza? Me visa mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo a gente vai abrir várias caixinhas aqui de CSGO. Vamos tentar pegar uma skin sana aqui no Keydrop. Eu acho que eu vou tentar pegar hoje alguma AWP, sei lá, uma Medusa, uma Dragon Lore, uma Gangneer, uma The Prince, sei lá, alguma AWP legal. A última vez que eu vi aqui no Keydrop, eu acabei saindo com uma K-Fire Serpent Factor New, uma Karambit Doppler Factor New, e eu deixei aqui no inventário do Keydrop uma M9 Doppler, tá? De 387 dólares. Porque eu não queria ela, porque ela era a Minimalware. Se fosse Factor New, acho que eu tinha até ficado com ela. E nós temos umas caixinhas novas aqui, que são também a respeito das skins aí da nova operação, como por exemplo essa caixa Cobra, que pelo que eu vi ali, tem a M4 Welcome to the Jungle. Essa nova M4-1S aqui, que Factor New tá custando mil dólares, mano. Não sei se a gente já começa numa caixinha dessa aqui. Vamos pensar um pouco. Eu vou abrir primeiro uma dessa caixa aqui, que acredito que deve ser da mesma coleção, mesmo estilo, né? As skins novas, tipo AWP Fade. E vamos ver se a gente já vai dar sorte logo de cara. A gente precisa fazer mais de 37 dólares na skin que cai aqui pra gente tá no lucro. Desert Eagle por 27 dólares. Não, não foi bom, não. Vou abrir mais uma vez. E aí a gente vai abrir umas duas ou três dessa caixa aqui na próxima. Opa, Fire Serpent, meu amigo. Quase Fire Serpent. Caiu uma Emperor 16 Doll, não. Vamos abrir duas caixas dessa aqui. Vai, tá na hora de me dar sorte. Daqui a pouco vamos já pro upgrade, tentar pegar uma faca, alguma coisa assim. Putz, vieram duas M4s. Não deu bom aqui essa caixa. Já vou dar uma passadinha aqui no Upgrader pra ver o que que tem. Tem Alp Dragon Lore Factor New. Tem Gangneer, só que não tem Factor New, só tem Minimal Wear. Temos também Medusa, mano. Medusa é uma skin interessante, velho. Ali também tem a Prince aí que eu falei. Todas acima de 2 mil dólares. Dá pra eu tentar pegar uma Alp Medusa Field Tested, por exemplo, aqui de 1.500. 1.500 dolinho. Vamos tentar? Bom, essa caixa aqui tá me atraindo, mano. A caixa cobra. Eu vou ter que abrir pelo menos uma dessa caixa aqui. Vai que cai uma Kaix Ray, por exemplo, que eu vi que tem ali. Ou a M4 Welcome to the Jungle. São skins caras. Caiu uma faca, mano. Beleza. Eu aceito. Tá certo. Uou, 387 dólares. Mano, que profit insano que essa caixa me deu agora. Caraca, velho. Caraca. Mano, será que eu dou mais uma chance aqui pra essa caixa? Agora eu achei muito top esse drop, na moral. Tem várias skins insanas aqui, tipo Glock Fade, Alp Fade. Tem a Kaix Ray também, que é uma skin que eu queria pegar aí pro meu inventário, ainda não peguei. Mas, bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessas outras caixas novas, um pouco mais baratas. Pra gente pegar umas skinzinhas aí, pra fazer upgrade mesmo. Vamos abrir 4 skins aqui dessa caixa Thunder. Vai custar 80 dólares pra abrir, se eu não me engano. Pegamos 80 dólares de skins, tá bom? E a outra caixinha que eu queria ver era essa aqui, a Royal. Acredito que dá pra gente abrir 5 caixas dessa. Vamos que vamos. Qual que caiu aqui, eu vou jogar no upgrade já, sem medo de ser feliz, tá ligado? Vamos tentar pegar umas skins maneiras agora. Pessoal, antes de eu ir ali pro Upgrader, eu só queria mostrar aqui que a gente já tá com 627 dólares em skins. A gente começou com um pouco menos de 400 dólares, então já lucramos aí 227 dólares só abrindo caixas. Se você quiser vir aqui no Keydrop, usa o link na descrição aí. Você pode abrir uma caixa de grátis aqui no site, tá? Todos os dias você pode abrir uma caixa dessa. Com o promo code LOGIN, que é só você usar aqui no site, você também ganha bônus aí na hora de depositar e créditos de graça. E o site também tem um esquema muito legal de você ganhar moedas de ouro grátis, tá? É só completar aqui algumas missões e depois com essas moedinhas de ouro. Você pode vir aqui na área de ouro e trocar esse ouro que você pegar aí por caixas. Bom, vamos lá, pessoal. A gente já tem uma Navadia Crystal Web aqui de 360 dólares. Dá pra juntar essa faca aqui, tentar pegar mais uma, tipo essa Flipknife Doppler e tentar dar uma upgrade em alguma skin insana. Sei lá, tá ligado? Vamos começar aqui com uma chance não tão favorável, tá? 43% pra cair uma Flipknife Doppler. Vamos ver se a gente consegue. Isso, meu amigo! É assim que começa, meu parceiro. Voltamos 100 do alinho e voltamos 200 do alinho nessa Flipknife. Eu vou tentar um upgrade um pouco mais difícil ainda. São 30% de chance. Se a gente acertar esse daqui, mano, a gente tá em casa, velho. Ah, mas não deu certo. Eu já esperava que isso acontecesse. Acho que o melhor pra gente fazer aqui é transformar essas três skins aqui numa faca. E daí ter uma chance boa de rodar pra uma faca mais top. Ó, vamos colocar aqui 80% de chance pra pegar uma navaja de 75 do alinho. Vamos aumentar aqui devagar o nosso capital em skins. E agora com essas quatro skins aqui que a gente tem, tá totalizando 689 dólares. Já dava pra tentar uma doideira aqui, mano. Boa, velho. 40.55% de chance, mas ainda é arriscado, tá ligado? Bom, seguinte, pessoal. Antes de eu tentar pegar uma Op Medusa ou uma The Prince ou alguma coisa assim, eu vou tentar pegar uma faca bem cara, que é uma faca de 600 dólares. A gente vai fazer a primeira jogada aqui com 48%. E a segunda jogada, né, se essa primeira der errado, a gente vai fazer com 54%. Mas eu espero que já dê certo aqui nesse primeiro clique. E a gente já vai ter uma skin muito foda pra gente poder fazer upgrade com ela. Não deu certo, mano. Ai, é tudo ou nada agora, pessoal. Tudo ou nada. 54% de chance, mano. Se eu pego essa faca aqui, eu vou jogar ela no upgrade pra uma Op Medusa. Vamos agora acertar isso daqui, velho. 54% de chance. Vai, vai, vai. Deu bom. Beleza. Deu bom. Ufa, mano. Achei que ia dar errado. Agora. Ai, 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 papai. Ó, galera. É o seguinte. A gente tem aqui Medusa Battlescarriage por 1.200 dólares. 43% de chance. Ou então, a gente pode ir em 40% de chance numa Wellwarn ou uma Field Tested. Ó, eu, particularmente, como eu já tenho uma Medusa Battlescarriage, eu sei que o brilho não muda muito, tá ligado? Factor New tá 3 mil dólares. A nossa chance é muito, muito baixa. Vamos tentar uma Medusa, mesmo ela sendo Battlescarriage. Meus amigos, eu tô pensando em fechar os olhos aqui e ver o que aconteceu. Vamos comigo. 3, 2, 1 e... Fechei os olhos, mano. Seja o que for. Eu acho que vocês já sabem. Eu vou abrir o olho e agora eu vou ver. Deixa eu ver. Deu... Nossa, deu errado, velho. Deu errado, mano. Parou do lado, velho. Eu não tô acreditando, mano. Caraca, parou do ladinho, meu irmão. Qual a chance, velho? Pô, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Agora eu fiquei triste, velho. Agora eu fiquei bolado. A chance era muito boa. Era maior do que o que precisava, tá ligado? Mas não deu. Acontece, né, mano? Não é todo vídeo que a gente consegue ganhar. Praticamente sempre eu dou um Profit Insano aqui nesse site, mas não é sempre que a gente consegue. Tudo bem, velho. Na próxima, quem sabe, a gente consegue tirar uma skin super foda. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço, falou!